Prisões e apreensões foram registradas em Ipanema. A ação criminosa foi registrada na cidade de Pocrane em dezembro do ano passado. O que a gente fala ano passado assim? Parece que tá longe, né Miguel? Mas ano passado foi um dia desse aí, né? É verdade, Nico. Olha só, de acordo com as informações da polícia, as duas motos eram desmanchadas pela dupla em uma plantação de eucalipto na zona rural de Ipanema. Após descobrir o esconderijo dos veículos, foi montada uma operação. Mas por causa das chuvas fortes que atingem parte daquela região, os policiais caminharam por dois quilômetros até chegar ao local. A equipe percebeu que a dupla retirava o motor de uma das motocicletas. Já o outro veículo estava totalmente desmanchado e a alguns metros do local. A polícia ainda informou que a dupla presa não cometeu o furto, mas soube que os veículos estavam naquela região. Com isso, né, todas as peças foram juntadas. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Pocrane, onde foram adotadas todas as providências. E em seguida, encaminhada para o sistema penitenciário de Aimorés. Pois bem, Nico, agora com a prisão desses dois homens, a polícia agora vai trabalhar para descobrir a autoria do furto registrado na cidade de Pocrane. E só uma correção, Nico, os homens foram encaminhados para a delegacia de Ipanema e não de Pocrane, como eu havia dito. Eu volto com você, Nico. Bem explicado, bem explicado, Miguel. Obrigado por sua informação. Obrigado.